Em 1948 custei 500 cudos ao meu pai para nascer, está a ver? Hoje pagam para fazer uma cesareana, mas eu andava assentadinho e subia e não descia. E o médico para vir num charrião levou 500 cudos ao pastor para me virar na barriga da minha mãe. Está a ver? Quanto é que vale a besta a juros hoje? Se eu tivesse esses 500 cudos no banco, era um gajo muito rico. E até escrevi umas décimas aí, sem mote, a falar nisto, na minha história. Que é o monte onde eu nasci, que é esse. E diz assim, foi na parreira do gato, no dia 31 de agosto de 1948, que nasceu ali um gaiato. E em escudos não foi barato, o dinheiro que o pai pagou ao doutor que o virou no ventre da sua mãe e assim um valentejo tem o valentejano que eu sou. São costumo naturales, mas deve-o a produção, mas a minha criação foi no Monte dos Corales. Andei à escola no Tujálico com uma boa professora, Maria Estrudes, a senhora, que me trouxe para a cidade onde vive sem vaidade, numa casa acolhedora. Trabalhei de marcaustagem, calcecares e tratores, de cooperativas e livradores, mas pertenço à marinhagem. Ainda guardo boa imagem da vida de marinheiro, onde fui e sou fogueiro. Em prol da terceira idade, trabalho com a dignidade de um homem pobre e ordeiro. Não me devo lamentar daquilo que já sofri, melhor vida consegui depois de muito lutar. Ainda quero um patamar no mundo da poesia. Sou artesão com mestria e, embora pouco apoiado, num alentejo mal amado, quero viver com alegria. Vivia minhas experiências de gaiato novo, via como uma linha às costas, chovesse, fizesse sol. Estrada velha à fora fazia 4, 5 quilômetros para cada lado e nunca faltei um dia à escola. Pois, vaziei-me nas silvas para criar os silvais. Há outros chamam-me silvares, mas os silvares é uma aldeia cá na Beira Baixa. Isso. Às vezes digo, não, quando não me agrado digo, não, batizes que eu batizei-me, não tenho padrinho.